Aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Mike e seu amigo Pack Diversão é aqui, Shumi Levis Hoje não tá fazendo pessoal Bom Mike, é o seguinte, se o Gutin tá reclamando tanto que a comida que a gente faz pra ele é ruim Que demora demais, sendo que a gente demora no máximo 10 minutos pra fazer Vamos fazer o seguinte, vamos levar o Gutin pra conhecer a vida de um fazendeiro, como que é a vida na fazenda e como que as coisas são difíceis Vamos lá galera, porque muita gente não sabe, aquele sanduíche que demora 5 minutos, você acha muito demorado Passou por todo o processo de produção, da vaca crescer, fazer o abatimento, sei galera, demora muito E o Gutin meio que tá duvidando que a gente vai ter que mostrar pra ele né moço Exatamente, então hoje galera a gente vai passar um dia na fazenda né moço Sim galera, vamos achar aqui a fazenda mais próxima aqui da Shumi Levis Ir lá e ver se o dono da fazenda deixa a gente trabalhar com ele por um dia né Exatamente, já tá tudo programado, tudo certinho galera, basta a gente entrar no portal Tá pronto moço? Vamos lá? 3, 2, 1 e... Bora! Chegamos moço, boa! Chegamos, o Gutin me engatou aí ou não? Vem aí, boa Gutin Ok Mike, então chegamos aqui na fazenda Eu não sei direito de quem essa fazenda era a fazenda mais próxima da Shumi Levis Vamos então pedir se a gente pode, sei lá, ajudar o cara que é dono da fazenda, o fazendeiro Por alguns dias né moço, pra gente realmente mostrar pro Gutin, pro Georgão Como é complicado a vida de um fazendeiro E como as coisas, as comidas normalmente demoram muito tempo pra serem produzidas né moço Sim, porque se ele chega assim e compra na hora Mas tem todo um processo moço pra fazer essas comidas e tudo mais Vamos conhecer? Vamos lá então Vamos lá então, tocar a campainha Ai, vamos dar a boa sorte Vamos lá, tomara que dê tudo certo Tomara que o cara não chegue mais pingarda apontando pra gente querer matar a gente Enfim, vamos lá Toquei a campainha Ô Ticardo Assovia Pera aí Eu ouvi dizer que eles assovia Pera aí, Batista? Batista? Por que que você tá fazendo aqui? Ué, meu primo? Tu não é ninguém, ô Você não conhece o loirinho não? Loirinho? Eu não conheço, ué Eu nem sabia que você tinha um primo, eu nem sabia que você tinha um primo Eu não sabia Caraca Pera aí, qual a chance de encontrar o Fê Batista com o primo do Gutin? Eu não sei, Batista parece que é fazendeiro Não, é que isso daqui é fazendeiro tipo Alminondas Ele chamou eu e o loirinho pra cuidar aqui, não é verdade, loirinho? É verdade Ué, sabe não, primo? Você é um trabalhador demais, hein? Nego, você tem que exemplar seu primo Seu primo que trabalha na fazenda e você faz o que? Faz nada É, só faz merda, literalmente Mas enfim, Batista, a gente tá aqui pra aprender a ser fazendeiro por alguns dias E ver como que é o processo de cuidar de uma fazenda Você pode ajudar a gente nisso? Claro, claro Entra aí, vem cá, vem cá, vem cá Eu gosto de fazenda, hein? Eu também Olha só que casa da hora, mó grande Né, Batista, você mora aqui sozinho? Você não fica muito sozinho, não? Ah, às vezes tem que sair pra balada, né? Mas... Caramba Rapaz, nem com o David Guetta? É, às vezes eu chamo o David Guetta pra dar uma festa aqui Cara, que da hora, enfim Vamos lá então, Batista Onde a gente pega o balde pra tirar a gente da vaca, essas coisas assim Ah, calma aí Vocês querem chegar aqui de noite e já começar a ir pra fazenda, não? Trabalhador, filho, trabalhador Trabalhador, trabalhador Os animais já estão dormindo, a gente tem que dormir Mas eu sei que tá meio que de noite, mas ainda... O pé que tá acordado, os animais estão dormindo O quê? Não! Vocês tem que dormir, vem, 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 vem cá Vou mostrar o quarto de vocês Peraí, você já tem um quarto de visita pra gente? É, eu faço Que é sempre que é sempre preparado Olha aí, bora pra jogar videogame Nem tem mão, como é que você vai jogar videogame? Né? Aqui não tem nem internet direito Né, mas a gente vai ficar onde? Batista, esse aqui é seu quarto? Rapaz Aqui, esse andar É o andar da moradia Olha Esse aqui é o quarto de vocês Olha Parece que você sabia que a gente ia vir Ah, já Nunca sabe, né? É porque eu acabei de casar, perto do pé que é solteiro Então, né? Rapaz Eu sei como que é a sua situação Não, 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 nem comento Não precisa nem comentar Mas enfim, Batista A gente vai descansar e dormir Porque amanhã eu quero ver aquelas ovelhas ali Que eu já tô vendo ali Tem uns porcos ali também Tem um celeiro que eu não sei o que tem lá dentro Não olha muito pra ovelha não, viu? Vou olhar não Desculpa, desculpa Não olha muito não Porque se não acordar ela pode desgastar E vai ter milhões As ovelhas são diferentes Essas ovelhas são laranjadas Não, Camilo Não, essas ovelhas Eu fiz essa geração Eu comprei duas E com elas Fiz tudo isso Elas valem milhões Caramba Enfim, amanhã você conta pra gente com calma Então a gente vai descansar E daí amanhã de manhã você chama a gente O Gutinho já tá pronto, olha aí, ó Eu tô pronto Eu tô deitado aqui já Tá bom então, Gutinho Boa noite, Lourinho Boa noite, Lourinho Boa noite Boa noite, Lourinho Vem, Lourinho Boa noite, pessoal Ai, Mike, vamos dormir então Vai ficar O Gutinho, você vai ficar aí Parecendo uma coruja aí Eu vou aí que tá bom Tá bom Pode dormir, Gutinho Pode dormir aí então, Gutinho Eu vou dormir, eu tô ansioso Pra sua vida de fazendeiro Enfim, vamos lá Vamos lá, então Trabalha a dor, Mike Aô, Solban Pra vocês acordarem aí Ai, Batista, agora cedo demais Vocês vão acordar ao meio-dia, vai Meio-dia Os Leirinhos já estão de pé Na verdade, Leirinhos Na verdade Ah, né, porque eu dormi mais, Leirinhos Pera aí Leirinhos, deixa o Gutinho dormir, Lourinho Eu, Leirinhos Ô, Gutinho, desce esse negócio e eu puja Tem que trabalhar Tem que trabalhar Tem que trabalhar mesmo, sim, verdade, Leirinhos Mas enfim, Batista O que a gente vai fazer hoje? Já desse horário de manhã Eu tô com sono, mas eu tô Animado, vamo lá Então, pessoal A gente acordando aqui, ó Cinco horas da manhã Pra quê? Pra tomar aquele café da manhã Mas, não é Você não vai no mercado Você não vai na padaria A gente vai pegar na mão Como assim pegar na mão? A gente vai pegar na mão A gente vai estar preparado aqui Aqui, ó Isso aqui é por C Isso aqui é por C Não tem como a gente pegar o McDonald's, não? Não Aqui não tem entrega, não? Isso aqui é por C Isso aqui é por C A gente vai... O que vai fazer com uma escada Ah, a gente vai preparar o almoço Café da manhã E a janta Ah, não A gente vai pegar o mês da vaga A gente vai trazer a McDonald's drive-thru, hein? Ficava triste Não, não Eu e o Loirinho já estamos acostumados com isso Na verdade, Loirinho É verdade, aí, ó Nossa Então tá bom Ah, a gente vai pegar o acessório sua, hein? Tô curioso, hein? Ah, tô boa coisa Foi Esses dois vão brincar bastante Mas enfim Vamos lá, Batista Guia, a gente é guia E a gente é o fazendeiro Então, ó Aqui foi por onde vocês viram Mas vamos por trás, né? Vamos por trás Você já conhece aí a frente A gente vindo por aqui, ó, galera Aqui tem a nossa mesa Não tem nada pra comer, não? Ah, isso daí você não pode tocar Isso daí, não Isso daí é do Loirinho O Loirinho come tudo isso? O Loirinho come tudo isso Só no café da manhã Posso mexer na cozinha? Não pode, não Ah, eu vou mexer nisso aqui Ô, Batista Tem milho aqui, filho? Tem café com dente? Ah, véi Ah, ô, Batista Sinceramente, hein? Olha esse aqui Café, tem milho Ô, Batista Você tá ludibriando a gente, hein? Tem comida aqui Ô, você não querendo ver Como que é a vida fazendeiro? Não, não Essa vida fazendeiro não Essa vida de gente é mochiba Isso é vida de mochiba Não, não, não Vocês tem que vir aqui comigo Tá bom Vamos lá, vamos lá Vem, 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 Loirinho Vem Bom, o que a gente vai fazer então aqui, Batista? Ó, aqui Vocês podem vejar o celeiro Ali tem as minhas estimadas ovelhas As ovelhas de milho Vem aqui pra cá Aqui tem aquela famosa plantaçãozinha de trigo Olha, pra fazer o pão? Você faz seu pão aqui? Pra fazer o pão de cada dia Olha, que da hora Cara, que é uma fazenda bonita que você tem Opa e a ondas é um cara bem sucedido, hein? É um cara bom Aqui tem algumas vaquinhas Mas não são essas que a gente vai tratar Ixi Tem um trator? Você tem uma caminhonete? Eu tenho uma caminhonete Então, como você acha que eu vou fazer? Pode se dar essa caminhonete? Não Mike, eu acho que não é uma boa ideia não, moço Eu acho que é uma boa ideia Mike, Mike Mike Vai passar esse ô do Gutim? Eu só tô testando se ele funciona Mike, vai te matar, ué Vamos te matar, meu, hein? Eu tenho cuidado, filho O trator a gente vai ir depois Porque a gente precisa esperar o tempo certo Pra terra Pra terra molhar Ah, pra gente arar a terra e plantar? Olha o grilo, olha o grilo Eita Ui, tá voando ali mesmo Olha que da hora ele voando ali Mas a gente vai plantar alguma coisa aqui, Batista? Vamos Ah, a gente vai plantar umas batatas aqui Olha que da hora Sinceramente, gosto Olha o celeiro, Batista Ah, então Meu Deus, cheio de barata aqui Que nojo Nossa, Batista Não, mas esse leite aqui é azedo Nós vamos tirar o próprio leite aqui, ó Olha a vaquinha Ah, tá bom Então vamos tirar o leite da vaca Ok, como um bom fazendeiro Tirei leite da vaca Isso que a gente faz com o leite O leite a gente vai tomar no café da manhã Agora toma, né, filho Leite toma direto na teta da vaca Putz Putz Aqui, peraí Não, Mike Mike, vai, vai, meu Deus Como é que está nisso? É nisso? O loirinho é meio tímido, não é, não é, Batista? O loirinho não é muito de falar É, eu percebo Ele não conhece por vocês Ele só conhece o primo Gutin É verdade É verdade, é verdade Mas enfim, Batista O que ele vai fazer então? Bom, tiramos o leite da vaca Bom, pessoal Essa é a parte mais triste Do dia a dia Que parte? Loirinho, conta pra eles A gente vai ter que tirar a carne da galinha Como assim? Matar a galinha? Eu não mato a galinha É isso aí Ai, Mike Isso é mal, hein É triste Você não tem que matar a galinha, vai Vai, Peck, mata Vai, vai Olha, matei uma já Meu Deus do céu Nossa, tá atacando o ovo em mim Ou eu peguei o ovo? Boa, Mike Nossa, o cara tá picando O bebê não mata, não O bebê não mata, não O que é isso, Mike? A bebê tá matando o pé O homem-formiga tá aqui Como assim o homem-formiga tá aí? O que tá ali, galera? Era ele Rapaz, o bicho é forja, hein O que é o homem-formiga? Nossa, galera, é muito rápido Mike, deixa ele pra quieto Batista, o que o homem-formiga tá fazendo no seu celeiro? Então, ontem eu vi que esse homem tava pedindo leite ali na porta Aí eu dei leite pra ele Ele tava com uma armadura meio vermelha Eu não sabia que ele ficou preso aqui não Acho que ele tá preso Ele é o homem-formiga, Batista Do novo filme, enfim Vamos passar pra próxima parte O que a gente vai fazer agora? Então, agora A gente vai Então, pessoal Agora, a gente vai, né Numa das partes Da melhor parte do dia Que é andar um pouco de cavalo Pra aliviar o estresse da galinha Olha que da hora Tem três cavalos certinhos aqui Nessa Você tem uma pista de cavalo? É, claro, né Que é tudo preparado pro bem-estar de vocês Olha que da hora Mas vamos fazer o seguinte Batista, a gente vai matar uma dessas ovelhas aqui? Ô, sai daqui, ô Por quê? Não olha muito pra ela, não Por quê? Eu falei Essas ovelhas são sagradas Nossa, Peck Elas realmente são bonitas A coloração delas É meio diferente Mike, não encosta nela Não encosta nela Só tô olhando Só tô olhando Vai tirar a colorização dela Tá bom Paramos Mas bate o seguinte Depois da gente andar a cavalo A gente vai mexer com o trator? Eu quero mexer no trator Sim, a gente vai mexer no trator Mas isso daí precisa ser mais de tarde Por causa da terra Tá bom, tá bom Então vai lá Então vamos fazer o seguinte Mike, eu vou cronamentar Quanto tempo você demora Pra passar nesse percurso pequeno, ok? Enquanto você falar já Eu começo a contar Peraí, peraí Tão prontos? Guti, você vai atrás? Eu vou atrás dele Eu vou desgumar o cavalo Tá bom Vai, vou começar então Três, volta Em três, dois, um e já Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vem, acabou, 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 acabou Deu dez segundos, Batista Deu Bom, agora é sua vez, vai Minha vez? Sua vez Deixa eu pegar aqui meu pangareco, pé de pano Sua lazão Vai lá Quando você contar Posso fazer a contagem, Batista? Posso fazer Posso fazer Vai, então Três, dois, um e já Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Onze, hein? Quase, hein? Quase Mas agora sou eu, filho Sou eu Não, 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 eu não consegui coisar direito ali não Isso aqui vai ficar aí dentro Isso aqui vai ficar aí dentro Vai ficar aí dentro Não, não pô, não, não pô, não Ah, nem, é que eu buguei aqui, galera, na hora de pular aqui, ó Meio que eu buguei e vim aqui dentro Eita, galera, vamos pra parte mais legal É o tratorzão, né? Pra que tratorzão? Agora a gente vai pro tratorzão Aí, beleza, Batista Então nessa parte a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que arar a terra e plantar a batata Mais ou menos isso, né? Sim Ok, então Posso arar em tua terra? Pode Você tem alguma dica pra mim? Vai na fé A primeira vez é a melhor Melhor dica, hein? Mano É contínuo, sim Ok, vamos lá O loirinho sempre pilotou isso daí Ok, então vamos na fé, então Ok, Batista Então eu tenho que pegar esse plow pra arar a terra e colocar aqui e conectar no trator? Sim, você conecta e já entra e bala Aí é bala Rapaz, tecnologia, hein? Conectei, então Peraí, vou sentar aqui no banco Ok, agora é só acelerar? Agora é só acelerar Cuidado aí, budo Ó, Mike, tá funcionando Batista, tá funcionando Olha, tá arando Tá funcionando mesmo Vai, vai, tô arando, tô arando, tô arando, tô arando Ah, tudo, era tudo Tem que estar na maior parte do plano Ok, ok, tô arando, tô arando Cadê a água? Cadê a água nesse trem? Mike, eu não sei Mike, olha que da hora, galera Tô arando tudo aqui Que da hora? Ara ali na... Ara no meio, ara no meio Rapaz Ok, mas tem grama lá Será que você vai atrapalhar? Não atrapalha não, filho Atrapalha nada Não atrapalha nada Pô, eu queria subir no trator desse também Tô triste, hein? Olha só, que legal Olha que da hora, galera Ó, tô arando aqui tudo, hein, Mike Tô arando tudo, hein Ara tudo, acho que tá bom já, hein Tá bom, plantação de batata Você acha que tá bom, Batista? Mais um pouquinho, mais um pouquinho Só pra ficar bonito Ok, ok, beleza Tô arando mais um pouquinho Depois, Batista, você tem que me dar A semente de batata que você quer plantar E daí, eu acho que tem que trocar o equipamento De lá atrás, não tem? Sim, tem que colocar o cedar O cedar? Ah, interessante, interessante Interessante Né, interessante demais Olha, Batista, eu arei bastante O que você acha? Tá bom, já, tá bom Tá bom? Goirinho, o que você tá achando? Tá bom, aí Ai, Goirinho, você tá bom mesmo, hein Que da hora Agora, então, eu só vou trocar isso aqui Por um Harvester Sim Ah, não, não Seeding, né Que você falou, né É, o Seeding, Seeding Ok Ô, ele não anda o negócio, não Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, caiu aqui, ó Ok, eu vou conectar, então O Tractor City Pra colocar a semente Daí, eu clico com o botão direito aqui E acesso O inventário Daí, eu boto Daí na semente de batata E daí, eu entro no trator E só andar? Acho que só andar Olha Nossa Tá plantando batata, Batista Tá funcionando, hein Tá funcionando Tá funcionando mesmo, hein Acho que acabou a semente, hein Eu acho que já acabou a semente, né Não, mas já tá bom, ó Nossa, eu fiz um serviço de porco, hein Mas ele ficou bom, hein Serviço de porco vai ficar bonito, hein Essa batata que você plantou, hein Isso aqui é só começo de uma grande geração Obrigado, hein, Batista Aí que tá O bom da batata é que ela não precisa de água Pra crescer, não precisa Não precisa Não precisa Ela cresce com o sol Isso é excelente Essa batata aqui é especial Essa batata aqui é especial A batata é boa Boa, agora a gente vai jantar? Acabou o dia? Vamos jantar Vamos embora, então Vamos jantar Eu tô com fome Já comi um frangão, hein, rapaz Vamos jantar Tudo que a gente coletou Agora a gente vai comer É assim que funciona a vida aqui Você acha que é fácil fazer um hambúrguer Essas coisas? Não Aqui pode demorar até meses Mas você vai em um dia aí no McDonald's E pronto Batista, o jantar tá uma delícia Mas o loirinho tá em cima no frango Tem um gutinho aqui também Vai, nós é comida Vamos pisar em cima da nossa janta Deixa eu pisar aqui também, loirinho Vamos pisar nesse trem Deixa eles pisarem na janta Ah, eu vou embora daqui, Batista Sabe, eu não tô aguentando não Batista, tá caindo um pé d'água aqui Tá chovendo muito Sim, peraí, peraí O que foi isso? O que foi isso? Não, não, não O que, Batista? Pessoal, vocês ouviram esse barulho? Eu ouvi, eu ouvi? São lobos, mas eles não vêm aqui há anos Ah, rapaz Aconteceu alguma coisa E como que a gente vai fazer? A gente vai pra fora agora? Vambora? A gente tem que ir lá fora Mesmo assim na chuva Eu preciso saber o que aconteceu Mas a gente vai sem nada na mão? Você tá maluco? Não, verdade Calma aí, calma aí Eu sei onde a gente pode ir Vem cá, me segue Batista, Batista Fecha a porta da entrada Fihou o grilo entrando aqui Nossa, vambora Eu e o Loirinho A gente sempre recebeu Ataque de lobo Mas a gente se protegia Rapaz Você vai pegar essas espingardas? Vou pegar essa aqui, hein Olha só Boa, peguei Aqui, peraí Ué, não peguei a minha não Aqui tem bala Ah, aqui, obrigado, Batista Obrigado, boa Aí, beleza Aqui, tem bala aqui dentro Vamo pegar, vamo pegar Vamo pegar Vamo pegar Aqui, vamo lá Vamo lá Vamo lá Ok, minha arma já tá carregada Deixa eu ver se ela tá funcionando Peraí, deixa eu ver se ela tá funcionando Não, tira aqui dentro não Meu Deus Meu Deus Tá funcionando Vamo embora Vamo, vambora Vamo, vambora Vamo, Guti e Loirinho Vamo, vocês vão vir com a gente Põe aí, eu tô com medo Ok, ok Vamo lá Loirinho é bravo Vem, Loirinho 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 Passa logo, Fih Aí, boa Vamo Cuidado, claro A gente precisa ver o que aconteceu Não aconteceu nada, Batista Foi só o lobo, sei lá Uivando Não, mas o lobo Os lobos nunca vinham aqui Aconteceu alguma coisa Batista não é um bom sinal Nossa, agora que eu fui ver quão ruim ficou minha Enfim, vamo deixar quieto isso aqui Ó, eles não tocaram na plantação Deixa eu ver os animais aqui de dentro Tá, os animais daqui de dentro aqui Sai flama, é formiga? Os piros estão aqui Meu Deus Não Não O que foi? O que foi? Eles pegaram as minhas ovelhas Nossa Peraí Rapidaram as ovelhas Alguém tá vendo algum lobo Próximo Droga, pegaram Batista Ai, droga Batista Mas não é tão ruim, né Você pode crescê-la de novo Não, não Não As ovelhas sagradas Ai, meu Deus Tem milhões nessas Nessas ovelhas Ai, caraca, é agora A gente precisa ir atrás deles E como? Tem um rastro de sangue Tem um rastro aqui A gente pode seguir eles Bom, vai levar em algum lugar A gente tem certeza É uma boa ideia A gente tem armas Batista, você tem certeza mesmo? É Eu não posso perder isso Tá bom Vamo lá, então Vamo lá, vamo lá Vamo lá, então Seguindo a marca de sangue Galera, é o seguinte As marcas de sangue continuam E levam até aquele local O problema é o seguinte Eu e o Mike conhecemos esse lugar Mas que lugar é esse? Era meio que o acampamento de bárbaros, né, Peck? Sim E, Batista, eu tenho uma ideia Eu acho que quando eu e o Mike destruímos Peraí, peraí Não Ai, meu Deus Não Ana Clara Nossa Ana Clara, não Ana Clara Nossa Ai, Batista morreu Tem mais uma aqui, Batista Ah, não Nossa, moço A Tereza não Seguinte Eu acho que eu tenho uma teoria Batista, só confirma pra mim Fazia anos que nenhum lobo atacava a sua fazenda, né? Sim Mike, quando a gente destruiu os bárbaros Matou os bárbaros Enfim Expulsou eles daqui Os lobos finalmente conseguiram voltar de novo a esse local Conseguiram viver novamente aqui E com isso eles começaram a caçar nessa região Exatamente a região do Batista Que é perto do Batista Enfim, a gente tem que matar esse lobo É tudo culpa nossa, galera Naquele episódio que a gente virou a Lhama Que o JV participou Enfim, se você não viu Tá na descrição do vídeo Confere lá Bem legal, né, moço? Sim, bem legal Enfim Eu preciso vingar elas Já vingar, boi Já vingar Vingar elas Pra ficar tranquilo, Batista Ó, já tem lobo lá Tá pronto? Eu vou dar volta aqui Só desce bala Desce bala Fim Bala É bala Desce bala Desce bala Bo, bo, bo Entrei, entrei, entrei Vai, vai, entrei, entrei Dá volta aqui, dá volta aqui Arrebenta, arrebenta Tem mais um lá em cima Bo, 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 tereza Bo, bo, tereza Tô recarregando, galera Tô recarregando Boita aí Vai, bo, tem mais um Vai pra cima, vai pra cima Vai pra cima Nossa, ai Que que é aquilo? Que que é aquilo ali? Tem um lobo chefe ali É meio que um dos lobos Tira nele, tira nele, tira nele Tô tirando, tem mais um aqui na lateral Você pegou a Bárbara Ele tá vindo, pera aqui Matou a Tereza Boa Boa, vingamos Mas tem um problema Mataram todas as ovelhas Tudo, tudo que eu fiz Batista Pensa bem A gente não pode fazer mais nada Mas pelo menos você se vingou É, pelo menos você teve a sua vingança Ah, tem mais um desgraçado aqui Mata esse Não, tem que recarregar Boa, Batista Você conseguiu sua vingança, moço Me perdoa Fala aqui, ó Tribunão Joe O JV botou isso aqui No dia que a gente veio pra cá Vou ter conta de uma fruta Essa aqui lá pra make E, Batista, essas frutas São super caras Você pode vender elas E, sei lá Comprar mais ovelhas Verdade, Batista Isso é uma excelente ideia, hein, Mike? O cara é esperto, né? Nossa Mas, qualquer jeito O episódio vai ficando por aqui Muito obrigado, Batista Por deixar a gente ser fazendeiro Por alguns dias E ver aí como que funciona O processo da vida de fazendeiro Realmente Que nem você falou Aprender que, por mais que o alimento Seja Feito em 5 minutos Quando a gente vai em um restaurante Às vezes levou meses Pra ele ser preparado No geral, né, moço? Sim, galera É bem complicado o processo Mas Espero que vocês tenham gostado Desse episódio aqui De Chumelé de hoje Então Deixa aquele bala no like E passe no cara O Fui Batista E até mais Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL